A vida é perfeitamente imperfeita Foi assim que eu te conheci Fui te ver ali E o papo foi bom Você me chamou pra conversar, mas eu disse sim Éramos mistérios a se descobrir E foi olhar nos seus olhinhos Foi tocar na tua pele Meu coração não cabia mais E foi gostoso andar contigo Foi tão bom te dar um beijo De boa noite A gente se vê logo Mas não sei se posso aguentar muito tempo É que me bateu uma urgência de te amar Quem sabe amanhã talvez você me ache outra vez Naquela rua que a gente parou Estou de braços e coração abertos Amém Tchau, 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 tchau Não sei se posso aguentar muito tempo É que me bateu uma urgência de te amar Quem sabe amanhã talvez você me ache outra vez Naquela rua que a gente parou Estou de braços e coração abertos A vida é perfeitamente imperfeita A vida é perfeita A vida é perfeita Pelo lado ímpar Procurando par Sou igual a todo mundo Nesse mundo, veja bem Todo mundo quer alguém A vida é perfeita A vida é perfeita A vida é perfeita